Oi gente, aqui é a Amanda e aqui é a Alessandra e está começando mais um vídeo no nosso canal Se inscreve, compartilha, deixa o seu like, fica à vontade no nosso canal, você e os seus amigos É isso mesmo, e o vídeo dessa semana é a música Barco de Papel Simbora! Seu grande amor somou dois barcos tristes e navegamos sempre em ondas fortes Porque seguimos rumos diferentes, um vai pro sul e outro vai pro norte E aonde vamos não existe porto, no mar da vida somos clandestinos Dois condenados a morrer de amor, na tempestade de um fatal destino Estou perdido e você também Estamos dois a chorar de saudade Não adianta navegar pra longe Se está tão perto uma felicidade Estamos presos pelo compromisso Que a própria honra obriga a cumprir Mas que os nossos corações desejam Os nossos lábios não podem pedir Nas minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro um coração que chora Mas o relógio no tempo marcou O nosso encontro tão fora de hora Me vi perdido pelo mar da vida E enfrentando a onda cruel Jamais iremos alcançar o ponto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o ponto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o ponto